O que diferenciou o Estado do Ceará, mais uma vez, destacando uma grande diferença, foi a política de desenvolvimento das competências socioemocionais. O Estado do Ceará já é muito avançado nessa dimensão da educação, que está ganhando muita força, principalmente na base nacional como curricular, em que os objetivos gerais vieram apontando como uma necessidade de desenvolver essas competências. O Ceará foi prematuro em conceber uma política de trabalho pedagógico para, ali em 2008, por exemplo, um projeto chamado Professor Diretor de Turma, essa dimensão já estava espalhada na rede, quer dizer, cuidar do estudante não somente no aspecto cognitivo, mas também trazer a história de vida à pessoa por inteiro, que é o conceito da educação integral. E no período da pandemia, então, como os estudantes já tinham um trabalho consolidado nessa dimensão socioemocional, isso foi um trunfo muito bem utilizado para a permanência do vínculo do estudante com a escola. Então, isso foi formidável, a gente conseguiu, muito provavelmente, os dados estão ainda sendo consolidados, a Secretaria deve divulgar quando o censo fechar os dados, a gente conseguiu manter uma parte muito significativa dos estudantes, praticamente em termos de resultados de abandono. A pandemia não vai afetar por conta da capacidade que a escola já tinha desenvolvido, eu estou falando, obviamente, do ponto de vista da rede estadual, não é? Mas na rede estadual, por conta dessa competência socioemocional já incorporada nas práticas pedagógicas, a gente conseguiu manter os estudantes e não aumentou o número de alunos que historicamente abandonam o ensino médio. Então, isso se deve, principalmente, se explica por esta, e muitas iniciativas relacionadas com pertenças socioemocionais. Em 2019, o Estado estava comemorando o menor índice de abandono da sua história, que era 3.8, de uma série histórica que começou lá em 2006, 2007, com 15.6, se você chegar a 3.8, uma redução de 12 pontos percentuais, mas é muita coisa, né, assim, nesse intervalo de tempo. E agora, agora o foco, né, o mérito, talvez, da política educacional cearense, né, no 2020, foi a assertividade de manter o vínculo. Quer dizer, a gente sabe que a escola é o local da aprendizagem, mas ele também é o local da esperança. Quando você se afasta da escola, esse processo de aprendizagem, ele se distancia cada vez mais, né, por conseguinte, não tem como você aprender fora da escola. Então, naquele momento, como todo mundo estava ainda aprendendo como lidar no contexto em que o ensino remoto passou a ser a regra e não mais uma complementação, a gente precisou muito desse trabalho de resgate, assim, da confiança, da manutenção da confiança do estudante com a escola. E a gente foi muito ágil, acho que o Estado do Ceará, para este público de ensino médio, é claro que para o público mais, com menor idade, foi muito mais desafiador. Os municípios tiveram muito mais dificuldade de continuar o processo de apodetização, até o ensino fundamental. Agora, no ensino médio, com um perfil de estudante já mais autônomo, com o uso da tecnologia um pouco mais familiarizado, a gente teve um resultado muito interessante nesse aspecto. Então, o vínculo foi mantido e o grande desafio, claro, que para 2021 é agora consolidar o que aprendemos, lidar com a tecnologia, com o ensino remoto e dar um passo adiante. Quer dizer, o vínculo agora, embora ele ainda seja algo importante, mas não é mais a coisa primordial. Agora a gente vai poder se dar mais uma condição de cuidar da aprendizagem propriamente dita.